Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um Estudo de Domingo, hoje é dia 28 de abril de 2019, eu sou André Moraes, a gente teve aí uma semana que passou positiva, a semana subiu cerca de 1,5%, depois de umas três semanas aí de mercado muito mais enrolado, a gente teve uma semana aí que ficou, pelo menos para as nossas operações, muito mais agradável, muita coisa que tinha dado entrada em semanas anteriores andaram muito bem, como por exemplo BIF, como por exemplo Amar 3, e as indicações da semana passada também fluíram bem, principalmente com a Alicorp, que não só deu ponto de entrada, como subiu 7% do nosso preço e chegou no ponto de saída parcial, a gente torce aí para que a semana seja uma semana aí de bastante volatilidade também, mas deixa o Ibovespa ainda com um tanto de consolidação, então a gente, é claro, quando o mercado vai para o lado das operações que a gente quer, a gente fica feliz, comemora, da mesma forma que revê conceitos quando toma stop, e foram alguns que a gente tomou com o mercado em consolidação, mas o que a gente não vai se esquecer é que o mercado ainda não tem tendência, como a gente fala nos últimos três meses, enquanto o mercado não rompeu 100 mil pontos, ou não rompeu os 90 para baixo, é melhor que a gente seja moderado, ou seja, a maior parte do nosso dinheiro separado para o swing trade fica lá na conta da corretora, ou seja, talvez até no CDB de liquidez diária, no tesouro direto, e a gente deixa lá uma pequena parcela desse dinheiro para tentar com outra operação no swing trade. Pois bem, quando o mercado sobe, se aproxima perto dos 100 mil pontos, a gente entende que ele está perto de uma resistência, não se compra perto da resistência, se compra após o rompimento, então, para a maioria dos ativos que a gente tem no mercado, não tem compra, e com essa subida da última semana, poucos ativos têm condição de venda, ou poucos ativos têm uma condição de venda que chama a atenção para que eu fale no estúdio de domingo, então, eu vou ser, talvez, mais econômico do que nunca foi esse ano. Então, hoje, eu vou falar apenas de três ativos que encontrei interessantes para a semana. Por quê? Porque o mercado está muito mais perto da resistência do que o ponto de suporte, não faz sentido a gente chegar aqui e despejar um caminhão de possibilidades de compra. E aí, o que eu me comprometo com vocês é que se o mercado romper a região de 100 mil pontos, aí sim, a gente começa a ficar mais animado, começa a pensar em outras oportunidades, e se precisar, a gente faz um vídeo adicional a esse, mesmo que seja durante a semana, tá bom? Antes de falar de quais são esses ativos e também de dar uma olhada nas Blue Chips, eu queria fazer um convite para vocês. Falei, nas últimas semanas, que a partir de maio faria um vídeo novo por mês no YouTube, tratando só da parte educacional. E eu quero começar falando exatamente dos passos que eu dei para, enfim, chegar aonde eu cheguei como trader, depois aonde eu cheguei como analista, e passos que eu entendo que foram importantes para mim e acho que são importantes para muitos, tá? Passos que precisam ser dados antes da gente pensar em ganhar dinheiro, né? Hoje, talvez aí essa símbolo da nova geração de querer tudo ao mesmo tempo agora, né? As pessoas já chegam querendo ganhar dinheiro, eu entendo que, cara, vai chegar a hora, né? Tomara que chegue para você, mas precisa dar alguns passos, e eu vou falar desses passos amanhã às sete e meia da noite no primeiro vídeo do mês, ou dessa época aí que eu quero começar a fazer vídeo que é o mês de maio. Eu sei que amanhã é dia 29 de abril, eu sei. Mas, cara, dia primeiro de maio já é feriado, né, cara? Começar no dia primeiro de maio no feriado não faz nenhum sentido, né? Se a gente quer fazer alguma coisa direito, vamos começar na segunda-feira. Então, as minhas, ou os meus vídeos do mês de maio começaram no dia 29 de abril. Se você se interessar, ele vai acontecer ao vivo. Nem todos acontecerão ao vivo, alguns já foram gravados, né? Tem vídeo falando como é que funciona o home broker, bem básico. Tem vídeo mais avançado falando, por exemplo, de meta diária e outras coisas e tal. Esses vídeos já foram até gravados, né? Então, alguns vão ser ao vivo, outros não. Mas o dia amanhã vai ser ao vivo, tá? Portanto, segunda-feira, dia 29 de abril, vou até olhar a data, né? Às 7h30 da noite eu vou fazer esse vídeo ao vivo. Se você quer participar, é só já clicar nesse link que é o primeiro da descrição do vídeo que tá aqui embaixo, tá? Você clica aqui, tenho certeza aí que pelo menos boas risadas você vai dar. Vou lembrar de coisas interessantes do meu começo. E de coisas também interessantes que eu recebo de perguntas todo dia. Principalmente de gente que tá dando o primeiro passo e se preocupa só com quanto que dá pra ganhar, né? Aí eu falo, cara, imagina que se fosse uma faculdade de medicina, né? Você tá começando hoje a faculdade e já quer saber quanto que vai dar na sua primeira cirurgia. Calma aí, né, cara? Vamos aprender. Bom, enfim. É bem isso. Fica o convite. Se vocês puderem, participem. Se não, vai ficar gravado o vídeo. Assistam depois. Se não puderem, tá aqui amanhã às 7h30. Vai ser muito bom se estiverem. Até pra prestigiar. Perfeito? Então vamos lá, pessoal. Vamos falar de gráfico? Bom, por que que André, você não tá animado pra caramba? E por que que você não acha que vai bombar e vai ser legal? Ah, porque o mercado tá dentro dessa região. Já tá há três meses, né? Eu não tô falando hoje. Eu tô falando há três meses. Desde que bateu nos 100 mil pontos pela primeira vez, né? Até antes disso, aqui nessa região, tinha vindo de uma perna de alta gigantesca aí, de 18%. O que que você queria, né? Que continuasse a subir como se não houvesse amanhã, né? Não dá, né? Em algum momento o mercado tem que passar por um pouco de correção. Eu não esperava que fosse tanto no primeiro momento, mas aí com essa novela de aprova e não aprova a reforma da Previdência, acabou que o mercado aí nem tem força pra cair achando que isso aí não vai passar, nem tem força pra subir agora achando que já passou a reforma da Previdência. Então ele fica de lado. Portanto, se o mercado estivesse aqui, né? Como tava semana passada, eu poderia até falar de um monte de ativo pra compra. Por quê? Porque aí tem espaço pra vida até aqui. Agora ele já tá no meio do caminho. Ele tá mais perto da resistência ou até desse topo anterior do que do fundo, né? Então agora não sou eu o cara que vai ficar animado achando que vai bombar, né? Ou que vai subir pra caramba porque não sei o quê e agora não... Não, nada disso. Vamos pé no chão, tá? Mas, como eu não tenho o poder de prever o futuro, queria, né? Aliás, se eu tivesse, ia prever o seis número da Mega Sena da quarta-feira que vai pagar acho que 125 milhões, né? Mas infelizmente não tem, né? Se tivesse, eram os números da Mega Sena. Não seria pra onde vai o IBOG agora, né? Mas vamos lá, vamos aqui pensar o seguinte, né? Que se o IBOVESPA durante a semana rompeu 100 mil pontos, aí sim a gente volta, faça até um vídeo adicional falando aí na condição de mercado a partir daqui. Porque eu entendo, e muita gente que eu gosto entende que a partir dos 100 mil pontos o mercado vai entender que é muito provável a reforma da Previdência passar. Tá? E eu imagino que isso aqui estique mais pra cima, ou seja, quando passa da resistência, né? Duas boas operações podem ser criadas a partir desse ponto. Mas enquanto tá abaixo disso, ou seja, aqui é a hora, a hora que passar dos 100 mil pontos é a hora de ser agressivo. Enquanto não passar disso, vamos ser moderado, tá? Bom, e nessa coisa de moderação, né? Eu estudei, estudei, estudei e vi até um monte de possibilidade, mas acabei ficando só com 3, tá? O primeiro é MRVE3. É um ativo que tá aqui de lado há muito tempo, tá beirando aqui um topo anterior. Torço muito pra que ele consiga romper esse topo. Se isso acontecer, a gente vai pensar em compra no rompimento de 14,85, stop abaixo de 14,08. Uma saída parcial em 15,61 e a saída de gerenciamento de risco 3 para 1 aqui em R$17,14. Depois a gente tem CEMIG. A gente poderia até ter pensado em compra de CEMIG de forma antecipada, aqui aonde já agora é o ponto de stop, enfim, mas não fizemos, né? Ela tá vivendo um momento de consolidação, só me interessa por ela no rompimento desse topo, que é o topo aí dos últimos três meses dela, ou seja, no rompimento de 15,01, aí sim, acho que fica interessante pra compra, com a saída parcial em 15,92, saída de gerenciamento de risco 3 para 1 em 17,75 e stop abaixo de 14,09, tá? E, por fim, PSSA3 é um ativo que gosto, que veio na região de médias, eu acho que se voltar a subir e principalmente romper o topo do gráfico de 60 minutos faz só tal sentido, no rompimento de 57,10, saída parcial 59,10, saída final 63,11, stop abaixo de 55,10. Aqui tem um porém, tá? Esse call, ele precisa se desenvolver segunda e terça-feira, depois disso, eu já acho que não vale a pena mais entrar, por quê? Porque na sexta-feira, ele solta balanço, então, se der entrada na segunda, você tem aí terça, quarta, quinta, pra isso aqui chegar na saída parcial, pelo menos, é uma saída parcial pequena, 3,5%, tá? Agora, comprar isso aqui na quinta-feira, com o balanço saindo na sexta, não faz sentido, porque a gente acaba vivendo mais pensando em sorte ou azar do que em operação que tem uma estratégia, tá bom? Então, vamos lá, segunda, terça, deu entrada? Ótimo! Vai, tomara que chegue na saída parcial, não deu? Pô, espera sair o balanço pra gente pensar de novo na operação, tá bom? Vamos lá, pensando em blue chip, Petrobras ainda em período de silêncio, eu não posso falar sobre o ativo, vamos começar com vale 3. Começou a semana muito bonita, mas perdeu força, voltou a ficar abaixo da média móvel, não tem mais nada a fazer com ela. Então, deixa de lado, vamos esperar a semana passar, quem sabe que o mercado romper nesse 100 mil pontos, ela volta a ganhar força, por enquanto, eu entendo que o melhor é ficar de fora. Os bancos voltaram a ficar interessantes, mas com risco muito grande. De tube, se der compra, em algum momento, vai ser aqui com stop de, por enquanto, quase 8%. Neste momento, no momento de consolidação, não faz sentido correr esse tamanho de risco, tá? A melhorzinha é BBAS3, porque dá pra pensar em compra em BBAS3, tá? No rompimento desse topo, até mesmo com stop neste fundo. Ou seja, comprar no rompimento de R$50,00, ou R$49,87, com a saída parcial em R$50,02, saída final de gerenciamento de risco 3 para R$1,56,32, e stop abaixo de R$47,73. Até fiquei tentado a dar esse call aqui pra vocês, mas, poxa, banco que tá tão difícil, e além disso estatal, me poupa, né? Pô, a gente já deu tanto call em banco nos últimos anos, né? Que dessa vez, me perdoem, mas eu prefiro ficar de fora, tá? Então, entendo que tem tipo de risco que tem hora que vale a pena correr. Mesmo que seja grande, tem hora que não vale a pena correr. Então, nessa aqui eu fico de fora. Mas, André, eu penso diferente de você, você tá muito pessimista hoje, tá? Eu acho que o mercado vai acabar indo pra cima, vai romper esses 100 mil pontos. Perfeito. Então, se você pensa desse jeito, não tem problema de não discordar de mim. Os pontos são esses aí que estão na tela. Eu vou deixar de fazer essa indicação essa semana, mas torço pra que, primeiro, da entrada, segundo, pra que rompa os 100 mil pontos pra ir embora pra cima, e torço também pra que você acerte o final dessa operação, pra que BBAS3 vá parar lá nos R$56,32, tá bom? BBDC4, outro banco interessante, mas deixa, assim, a compra seria no rompimento de R$36,80 e deixa um stop bem grande, de quase 10%. Então, esse aqui eu prefiro ficar de fora. Porém, soltou balanço semana passada, semana que vem, deixa eu até ver que dia aqui pra vocês, na terça, quarta, quinta-feira sai o balanço, quinta-feira depois do pregão sai o balanço do Itaú. Pode ser que viver num bom balanço aqui, isso aqui até ganhe força, tá? Mas não faz sentido, no momento de consolidação, entrar em operações que tenham 9% de risco. Então, tô menos animado aí com o caso de BBDC4, tá bom? Bom, o Ziminas, feia, muito feia, não tem nada pra fazer com ela. Ah, dá pra vender? Não dá, né? Tá, quando começou a cair agora, não dá pra... Sabe, o elástico tá explicado pra baixo, é muito mais provável ela corrigir um pouco, tem que continuar caindo. Então, dá pra comprar? Não dá. Definitivamente, isso aí não tem tendência de alta, então não dá pra comprar. O que pode ser que dê pra comprar durante a semana é essa SNA. Precisa fazer um pivô de alta no gráfico de 60, ou seja, lá pra... Não quarta, né, gente? Eu tô falando de quarta-feira, quarta-feira é feriado, primeiro de maio, né? Talvez quinta, né? Dê pra comprar essa SNA, se tiver aqui um pivô de alta no gráfico de 60, coisa que é possível, mas ainda não provável, né? Então, vamos ter que esperar pra ver o que o mercado faz, perfeito? E GGBR, depois de um ano andando de lado, rompeu a linha de tendência, só que rompeu pra baixo. Ou seja, tem como comprar? Não, né? A tendência agora é de baixa, também não tem como vender, já rompeu, a venda era, até sei o valor, R$14,64, tá? Então, pra quem vender lá, deseja o sorte, se cair, vou ficar super feliz, depois de dois anos desse ativo andando de lado, finalmente ela ganhou tendência. E por fim, a BEV3, né? Essa capacidade que o trader tem que ter de mudar de opinião, é algo valioso, né? Em a BEV3, a gente ficou um ano falando que ela não estava interessante pra operação de swing trade, de repente ela rompeu a linha de tendência, ficou. Pra quem entrou no rompimento de R$18,00, desejo sorte. Como eu comentei com vocês durante a semana, no Bom Dia Mercado, o stop tá abaixo de R$16,69, pra quem é mais recatado, pra quem gosta de operações mais curtas, abaixo de R$17,35. Torço pra que esse rompimento de linha de tendência renda bons frutos, tá? Tem tudo pra render, tá? Acho que os últimos 6, 7 rompimentos de linha de tendência, eu acho que só envale que a coisa não fluiu bem, então eu espero que a maior probabilidade de alta caia sobre a BEV, né? E dê pra todo mundo uma boa operação, tá bom? Bom, enfim, é isso. Mais curto, até porque não tem muita coisa pra ver, mas prometo, o rompimento dos 100 mil pontos, a gente começa a fazer estudos mais longos, até porque vai ter muito mais coisa pra analisar, tá bom? Deixa eu falar uma coisa pra você que foi muito legal esse final de semana. Esse final de semana eu fiz o curso pra mais uma turma do Estratégia Time aqui em São Paulo, foram quase 100 pessoas, ou pouco mais de 100 pessoas, e que uma turma muito engajada, muito divertida, e que eu adorei fazer o curso. Então, se você tava lá, agradeço muito pelo seu comprometimento por todas essas horas que a gente passou junto, tá? e espero que tenha sido aí, que tenha valido a pena pra você o investimento no curso e perder seu tempo durante o final de semana pra me escutar lá, contar da minha vida, falar das minhas experiências e passar pra vocês minhas estratégias, tá bom? Esse final de semana que vem, eu descanso, no próximo, tô lá no Rio de Janeiro, então, eu acho que lá já tá lotado, nem tem mais vaga, mas de qualquer forma, se você tá inscrito pra lá, eu espero que seja tão legal pra você aí no Rio, como foi aqui em São Paulo esse final de semana, fechado? Bom, hoje é domingo, amanhã, 7h30 da noite, eu vou falar de alguns passos que eu dei, e que muitos dos que eu conheço, que tiveram sucesso no mercado, deram, e que foram importantes esses passos serem dados antes de pensar em ganhar dinheiro, fechado? Te aguardo, então, no YouTube, amanhã, 7h30, primeiro canal, primeiro link na decisão do vídeo, fechado? Um abraço e até lá.